Sente este samba quente que é muito legal É surter pra frente, é bem genial Embalo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar quando tem chacar Olha aqui o Rooney! Ei, Rooney, você vai jogar esse jogo Vai jogar o próximo jogo Rooney! Escreta o Beto, já é a letra Opa! Rooney! 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 Espera aí! Barreira com os ingleses? Joe Cole! Que pancada! Que golaço! Ah, um grande chute do meio da rua Que golaço! No banho com o Michael Roy! Michael Roy! So, if he's not there, he's in the box! He's in the box! He's got a fucking mouth down in some package! Joe Cole! É só bola aérea aqui, mano, ele até, hein? Boa! 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 Aqui o David Robson, que fez uma belíssima defesa no chute do Valencia Beautiful save! Um, yeah, well... Oh, yeah! Eu fiz que fui, não fui e não acabei em fundo! Foi fácil! Not really! Hey, look here! Beckham! Hey, Beckham! You have to go to the game! You have to go to the game! You have to go to the game! Beckham, que passou mal num jogo, mas crack não sua, né? Como disse Juca, que fude! Não, não sua! Faz gol de falta! Vai lá então, Beckham! Cacetada sem edição! Bateu, correu! Na nuca! Acertou a cabeça do calçado! Tem outro lugar onde não pudesse dizer que não fosse na cabeça do calçado! O David Beckham é pequenininho ali, mas... É por isso que você... That's why you dance break after the goal! Break dance, é alguém? É, porque toma muita cerveja! Do all the time, it's easy! G consort! hertz de Ligue 1 ... G hacemos lives... considered!!!!! ... ...